Foram 11 caixas de testes de diabetes Apreendidos com Duarte Brosler de 36 anos Ele é funcionário público da prefeitura de Novo Horizonte Segundo a polícia, o rapaz desviava os produtos Para Cláudio Correia de Paula de 59 anos Morador de Catanduva Para fazer a prisão dos dois A polícia seguiu Duarte até o local onde a mercadoria seria entregue O transporte era feito pela própria moto do centro de saúde Foi dada a voz de prisão aos dois indivíduos Pela prática do crime de peculato Um crime contra a administração pública Mesmo o indivíduo de Catanduva não sendo funcionário público Mas nessa conduta ele foi inserido como co-autor Segundo a polícia, estes produtos chegavam para a prefeitura No custo de R$ 10,50 por caixa E ele era repassado no valor de R$ 25,00 aproximadamente E pelo que foi apurado pela polícia O receptador revendia estes testes para diabetes No custo de R$ 60,00 por caixa Na embalagem, o alerta que a mercadoria é de uso público E proibida comercialização O delegado disse que o contato entre os dois Já acontecia há um ano e meio A chefe do Departamento de Enfermagem da Prefeitura de Novo Horizonte Falou que Duarte é funcionário público desde 2001 E nunca tinha apresentado atitudes suspeitas Um processo administrativo foi aberto E ele pode perder o cargo Já se sabe o quanto foi desviado destes testes? Pelas informações que nós recebemos aqui da delegacia São nove caixas de uma tira reagente para testes de glicemia E duas de uma outra São 11 caixas no total Caixas de unidade com 50 unidades cada O delegado da DIG disse também Que a denúncia recebida Era de que além do desvio dos testes de diabetes O suspeito comercializava medicamentos abortivos De venda proibida no Brasil Os dois homens presos em flagrante Foram autuados por peculato Que é desvio de verba pública E podem pegar até dois anos de prisão Que é desvio de verba pública 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 Que é desvio de verba pública